Agora é o seguinte, tem treta, treta entre jogadores do mesmo time? É isso mesmo, você não leu errado. Olha isso. Nossa, se combinaram isso, foi ridículo. Olha a treta que vem do campeonato colombiano. Jogo entre Atlético Nacional e Deportivo Cali. Lucume e Dairo Moreno do Nacional se desentenderam porque queriam bater uma falta. Lucume? É, só que o tal do Lucume se descontrolou um pouquinho e deu uma cabeçada no colega. Nem precisava dizer que ele foi expulso, né? A confusão continuou no apito final. Moreno saiu correndo em direção ao vestiário no estilo, eu vou pegar esse fio da mãe. A turma do Deixadisso teve que entrar em ação.